Tipos de Barbie A Barbie Jessie Ela fala, se movimenta E a cena Oi Barbie A Barbie Vandinha Ela é um pouco séria Adora dançar E do jeitinho dela também a cena Oi Barbie A Barbie Mirabel Ela é animada Dança e canta E também dá oi Porta Agora Oi Barbie A Barbie policial Ela é bem articulada E a cena para o Ken Oi Ken E por falar em Ken Tem o Ken bombeiro Ele se mexe de um lado para outro E também dá oi para Barbie Oi Barbie Tem o Ken caipira Que também fala a famosa frase Oi Barbie E a Barbie caipira Ela vem com o chapéu de palha E dá oi para o Ken Oi Ken Essa é a Barbie passeio Ela vem com esse lindo cachorrinho Oi Barbie E aí Qual foi sua Barbie Ou seu Ken favorito Ou seu Ken favorito Tchau.